Estou aqui no colégio universitário, onde eu me sinto praticamente na minha casa, porque os meus filhos estudam aqui e tem o convívio dessas pessoas que são entregues à educação das crianças, como o professor Ricardo. E nessa manhã, Ricardo, está tendo a troca de faixas das crianças, e eu me lembro da minha época de criança, que eu morava lá em São Bernardo do Campo e já praticava o judô também. E a gente consegue notar a felicidade dos pais e o envolvimento das crianças. As crianças têm aquela grande satisfação de virem toda semana aqui, nos seus respectivos dias alternados, para praticar atividade física. Mas, acima de qualquer coisa, o judô é um esporte que emprega vários conceitos importantes desde o princípio da criação das crianças. É, exatamente. Na verdade, toda a área real tem uma capacidade muito grande de trabalhar os aspectos, não só motores, mas também os cognitivos e também a filosofia da disciplina, da responsabilidade e o compromisso. E aqui dentro do nosso projeto de judô, nós temos uma satisfação muito grande de ver que esses resultados obtidos com o trabalho dentro da sala de judô, ele é refletido no contexto do dia a dia, na rotina escolar. A gente vê as crianças melhorando a sua relação social, tendo um melhor desempenho pedagógico. Então, o nosso departamento de esportes, além do judô, consegue envolver a criançada num crescimento, de acordo com a faixa etária, num crescimento desse desenvolvimento geral aí, de uma forma bastante satisfatória. Ricardo, foi um prazer estar com você, renovar a nossa conversa e ver que as crianças estão cada vez mais empolgadas com o esporte aqui no Colégio Universitário. É verdade, Fernando. Na verdade, eu que agradeço vocês. A TV Seven está sempre com a gente aqui, apoiando, fazendo a cobertura dos eventos, porque nós acreditamos bastante no poder transformador que o esporte tem. E a gente vê o quanto vocês, quando estão fazendo a cobertura do nosso trabalho, eu acompanho o seu trabalho também há bastante tempo, eu vejo o empenho que vocês têm com o esporte e a gente fica bastante satisfeito em saber que tem pessoas que saem do ambiente de quadra, saem do ambiente de uma corrida, mas que continuam trabalhando em torno do esporte do nosso município e região. Então, eu agradeço aí mais uma vez vocês e parabéns pelo trabalho. Bom, eu recebo aqui o Gustavo Teixeira, que é um grande amigo, que a programação da TV Seven fez ao longo desses anos. A TV Seven, ela se especializou em trabalhar com parceiros pontuais e o universitário tem sido parte integrante da nossa programação, Gustavo. Essas grandes atividades envolvendo a família, sempre a gente está presente. E hoje é uma manhã muito especial, onde as crianças estão trocando de faixas e os pais estão reunidos para assistir essa apresentação e ver o desenvolvimento do filho também. E eu estava conversando com o professor Ricardo, paralelamente a essa programação, vocês estão desenvolvendo uma Olimpíadas de interna aqui dentro do colégio. Então, eu consigo notar como vai também que o colégio universitário tem essa grande preocupação com o grande foco que é a criança. Sim, exatamente. Parabéns, Fernandinho, pelo trabalho que você faz com a TV Seven Night, com o Seven Night que eu acompanhei desde o começo lá. Você, parabéns. Você era bem jovem, né? É, faz pouquinho tempo, não faz muito tempo não. E, exatamente, a gente tem esse foco do esporte, na família, né? O esporte como poder agregador mesmo na educação, né? Isso, e o pai estando presente, a família estando presente junto com o seu filho e apoiando no esporte, com certeza nós vamos conseguir transformar essa criança, né? Esse adolescente num cidadão de bem, um cidadão com responsabilidade, né? Então, é isso que o colégio sempre está preocupado. Gustavo, a gente também falava, esse aqui é o lado das crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, os adolescentes estão aí participando dos estudos, dos principais vestibulares. A gente sabe que o Enem é um órgão, uma entidade muito séria no país e vai passar por algumas transformações. Eu gostaria de deixar você à vontade para falar para o meu telespectador qual que é a postura do colégio universitário em relação ao Enem. É, o Enem tornou-se hoje o principal exame, né? Para a entrada nas grandes universidades federais e cada vez mais ele vai ser uma realidade que não tem como fugir. É, antigamente a gente tinha vários vestibulares. Hoje a gente tem aí três ou quatro no estado de São Paulo, o resto é o Enem, todas as universidades. Então, não tem como a gente não deixar de dar o foco muito forte no Enem. A gente vem passando por várias transformações, por investimento em corpo docente, e algumas técnicas de estudo para os alunos. E ano que vem a gente vai ter bastante mudança, bastante investimento nessas mudanças e nesse aperfeiçoamento, né? Na educação dos alunos pensando o foco do Enem. Então, serão quatro, três ou quatro simulados do Enem, que é uma prova muito pesada. E fazendo com que os alunos tenham uma preparação pedagógica, física e psicológica para a prova do Enem. Então, esse é um foco de muita mudança e muita coisa forte para o Enem ano que vem. Gustavo, São José do Rio Preto se tornou uma cidade muito bem vista pelo país todo. Muita gente está migrando para São José do Rio Preto, para a região nossa. E com isso, as vagas da educação infantil também bombou aqui no colégio, né? Até pelo fato do ensino de vocês ser um ensino de primeira linha. Eu tenho meus filhos aqui, posso dizer isso. Eu gostaria que você pudesse falar como é que estão já as matrículas aí, essa coisa toda para o ano de 2016. É, nossas matrículas estão abrindo aqui para os alunos da casa, né? E a partir de outubro, primeira semana de outubro, os pais já podem procurar aqui o colégio para as matrículas externas. Está bem concorrido ser pai de aluno aqui nosso, meu amigo e pai de aluno agora aqui também no colégio há algum tempo. E sabe que vem crescendo, graças a Deus a gente tem investido muito na educação de qualidade mesmo, de excelência. E isso faz com que os nossos alunos praticamente acabam lotando todas as vagas, mas sempre tem um espacinho para a gente crescer aí. E os pais estão convidados aí para vir conhecer o colégio. Se quiser já começar a vir conhecer o colégio para fazer a sua reserva de matrícula, nós já estamos funcionando para a reserva de matrícula também. Está bom, foi muito bom estar aqui essa manhã, te rever, atualizar a nossa conversa. E ver que os nossos cabelos brancos, os nossos cabelos estão ficando brancos e nós estamos já atingindo a idade de papai, tanto eu quanto você. Exatamente, minha filha está ali sentada ali e logo essa semana que vem já está aqui estudando junto com seus filhos também. E estamos aí, né? Estamos segunda geração, terceira geração da minha família aqui no colégio. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Fernandinho. Valeu, cara. Obrigado, viu?